Uma idosa em coma, lutando para sobreviver. O próprio filho teve a capacidade de tentar matar a mãe pela terceira vez. O endereço de toda essa covardia é aqui, na quadra 8 Mansões do Camargo, que fica em Águas Lindas de Goiás. Segundo a Polícia Civil, tudo começou na noite do último domingo, dia 12 de julho. O filho, de 35 anos de idade, chegou bêbado, drogado, em casa, mais uma vez. E decidiu agredir e espancar a mãe, que precisou ser encaminhada para o hospital, onde está internada em estado grave. Teve que ser entubada e levada para um hospital especializado em Goiânia. Ainda está lutando para sobreviver. Ela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, em situação de coma, e até o momento ela se encontra na UTI. Essa não é a primeira vez que a idosa, de 68 anos de idade, é agredida pelo próprio filho, de 35 anos de idade. Aqui nessa casa moram apenas ela e também o filho. A família teve conhecimento das agressões. Porém, a idosa, para proteger esse filho de 35 anos, sempre mentia. Dizia que tinha caído, escorregado, mas nunca que foi o filho que teria agredido a própria mãe. Houve um episódio na delegacia em que o rapaz foi preso em flagrante e aí a vítima disse que tinha caído. Ela dizia que não tinha sido agredida e que estava colocando roupa no varal quando sofreu um acidente. No entanto, os familiares, o que os familiares relatam é que realmente haviam agressões físicas. As agressões começaram em 2019. Em junho deste ano, foi preso justamente pelo mesmo crime. Ficou apenas 10 dias sobre custódia. No dia 8 de julho, saiu. E no dia 12, tentou matar a mãe de novo. Já havia um inquérito policial nessa delegacia que apurou outra agressão deste rapaz contra a sua mãe idosa. E nesse último domingo para segunda, na madrugada, logo na segunda de manhã, nós recebemos a notícia de que houve novas agressões, novo espancamento. E aí os policiais da delegacia da mulher realizaram diligências e encontraram o autor. Foi preso ainda em flagrante e foi lavrado, auto de prisão e desta vez autuado pelo crime de tentativa de homicídio. Só que durante a prisão, ele é claro, negou tudo. Disse que a mãe foi atropelada no meio da rua e que ela tinha sido encaminhada para o hospital de base. A perícia foi acionada e, segundo a polícia, encontraram marcas de sangue pela parede e também pela cama da idosa, além da roupa que ela estava vestida. A família relata que esses episódios de violência ocorrem quando ele faz a utilização de álcool e de drogas. E nesse fim de semana, novamente, existem depoimentos que indicam que, novamente, ele estava alterado. Fato é, se tivesse ficado preso desde as primeiras agressões, certamente, essa idosa não estaria passando por isso. DF Alerta, a Real, sem caú.